Algo de errado, evidentemente, nessa equipe do Ceará. Muitas coisas não estão funcionando na equipe, né? E acho que os sinais já são preocupantes em relação ao que pode ser a temporada do Vovô em 2023, né? No primeiro jogo, no segundo jogo, a gente se depara com problemas no funcionamento do time. Contudo, isso tem que mudar. Há inúmeras equipes atuando nesse início de temporada no futebol brasileiro. Que tem feito jogos ruins, mas depois vem um jogo melhor, um jogo ruim também, outro melhor, enfim. Mesmo nos jogos ruins, tem deixado alguns sinais importantes de que elas podem evoluir na temporada. Nós não estamos vendo isso no Ceará. E a torcida, evidentemente, tem uma capacidade de ter expectativa muito reduzida. Porque inúmeras coisas seguem sendo iguais na equipe do Ceará. A primeira delas é a persistência da permanência do ditador como presidente do clube. É uma pessoa que certamente não tem a menor capacidade de se auto-criticar. Faz um mal absurdo para esse clube, que é um dos mais importantes do futebol nordentino e também brasileiro. Precisa receber um pé na bunda e se mandar de Porangabuçu, né? Urgentemente. A presença dele gera um peso, né? Um peso no ambiente. A presença dele, na verdade, marca o Ceará como uma equipe perdedora. Simboliza um Ceará perdedor. A presença do Robson de Castro na presidência do clube, né? Ele precisa se mandar, precisa ir embora. Porque a permanência dele, na verdade, está afetando até mesmo o trabalho de pessoas que, a meu ver, são competentes. Os sinais que deixaram ao longo da carreira são sinais de que são competentes, como o Juliano Camargo. Mas não está funcionando. Quando nós olhamos para dentro de campo, a gente percebe que também dentro de campo tem coisas que não vêm funcionando bem. O Morenigo tem apresentado dificuldades para fazer com que a sua equipe jogue. Inclusive, como ele gosta, muita velocidade pelo lado do campo. Aí ele coloca jogador que não tem velocidade para atuar do lado do campo também. Aí jogador que pode atuar do lado do campo, ele não coloca como atacante de lado. Basta ver que quando o Eric entra, a equipe consegue ter alguma coisa interessante, de produtivo. Basta ver também que o Janderson tem sido um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Ceará, nesse início de temporada. A velocidade. A velocidade é algo importante para impulsionar a maneira deste Ceará do Morenigo jogar e conseguir bons resultados. Agora, se há algo também que tem funcionado muito mal, praticamente não tem funcionado, é a presença do Vina. O Vina é um jogador desnecessário. O Vina é um jogador contraproducente. O Vina é um jogador que aquilo que ele entrega não representa em nada aquilo que ele ganha. E a presença do Vina mostra claramente que a reformulação do elenco tinha que ter mais profundidade. Manter um jogador desse na segunda divisão, na Série B, porque não estamos nem falando de Série B ainda, mas quando chegar pode ser ainda pior, porque é muito provável que ele tenha ainda menos motivação para jogar na Série B do que ele teve até agora para jogar no Ceará. A presença desse jogador gera um salário altíssimo para o clube, é contraproducente. Evita, inclusive, a contratação de outros jogadores. Faz com que o técnico, por exemplo, tenha dificuldade de avaliar quem deve ser o meia, porque não dá para jogar com os dois. E aí o Morenigo vai testar bastante, ouvindo até concluir que realmente não dá certo, porque o cara é um cara importante no elenco, é um cara caro, um cara que permaneceu, e até por técnico é complicado ficar tirando um jogador desse a qualquer momento, embora, na minha opinião, tem de tirar. O jogador para atuar no meio de campo como titular é o Giancarlo, que entrou e fez a diferença para a equipe novamente. A equipe venceu o Maracanã por dois a um, mas foi vergonhoso. Foi de uma, foi de uma, foi um vexame a classe alucerada. Um vexame. E o mais absurdo é a reprodução de erros, né? Fez dois a um, com dois gols ali depois dos, dos 30 minutos do segundo tempo, né? Fruto da condição de alguns jogadores que entraram, mas realmente não está funcionando. É necessário pensar, por exemplo, a coisa, ele como volante de titular dessa equipe. Acho que o Kaique é um jogador que está apresentando altos e baixos, o problema é que quando tem apresentado os baixos, esses baixos são muito baixos mesmo. O mesmo, podemos falar também do Richardson, que na minha opinião é um jogador que pode, tem esse perfil de jogador de Série B, mas que pode esquentar o banco também. Pode esquentar o banco. E no segundo tempo é muito ruim, né? Então, não dá para manter um Vina caminhando em campo, não tem condição. O técnico precisa fazer algumas mudanças, precisa encarar ali, na verdade, a realidade, né? De que, ainda que tenha que bancar alguns jogadores jovens, que o faça, mas, se for o caso, tem que tirar alguns jogadores da equipe. Não está funcionando, gente. E volto a dizer, os sinais são muito preocupantes. O problema é que não dá para acreditar muito que vai dar certo quando todo mundo sabe o que não deu certo em 2022, né? E que muito daquilo que não funcionou em 2022 ainda permanece no clube e no Ceará. É muito preocupante. Está esperando o quê? Está esperando, por exemplo, uma possível derrota no Clássico para entender que está tudo errado? Está esperando o quê? Ficar na parte de baixo da tabela ali, no meio da tabela, no máximo ali da Série B, para entender que está errado? Acho que é muito importante, né? Intervir agora, para que as coisas funcionem no vovô. Não esperar a situação complicada, né? Porque, de repente, quando a equipe, por exemplo, na Série B, a equipe se complicar, de repente, ainda que tenha acertos, ajustes, esses ajustes podem não ser necessários. Eu volto a dizer, Série B, é muito, muito traiçoeira, gente. É muito difícil. Não dá para ser pensado como o Ceará está pensando. Começou certo, começou bem, na minha opinião, com alguns bons sinais. Mas esses sinais agora, na verdade, positivos, já estão abaixo daqueles sinais negativos que a equipe está deixando dentro de campo. Olha, não dá para ganhar do Maracanã daquele jeito, gente. Não tem condição. Muita coisa precisa fazer. E acho que o técnico também precisa intervir aí. Se o presidente vai ser essa porcaria de sempre e não vai fazer nada, nada vai acontecer, que ao menos o técnico faça alguma coisa diferente. Ele também não está agindo bem. Como um bom técnico, que é, precisa intervir para fazer com que as coisas aconteçam, para que mudanças sejam necessárias. Ainda que tenha que bancar a garotada. E pode ter certeza disso, meus amigos. Por mais que o torcedor do Ceará, torcedor do Ceará, critique e possa criticar os jogadores da base, eles vão comprar essa pelo técnico. O que o Mourinho não entendeu ainda é que a torcida do Ceará vai ficar do lado dele se ele provocar essas mudanças necessárias. E vamos combinar que a primeira mudança é o Vina. Chega de Vina, gente. Chega. Definitivamente, chega de Vina. Não dá. Não tem condição. É um jogador que atrapalha. É um jogador que não merece vestir a camisa do Ceará. Chega de Vina. A permanência dele dentro de campo causa um mal para a equipe que a permanência do Robson na presidência causa para o clube. Na presidência tem alguém que faz um mal terrível para o Ceará. Dentro de campo tem alguém que está fazendo mal. É isso mesmo. Terrível para o Ceará. É o Vina. Não dá mais. E olha, a permanência dele, a insistência com esse jogador pode fazer com que outros ali comecem a ficar descontentes também. O Chay tem bola para jogar muito mais. Para iniciar jogos. Para ser mais bancado. Para ganhar mais minutagem. O Jean Calo também. O Vina desses três é aquele que menos tem condição hoje de ser bancado por aquilo que ele apresenta. E mais, gente, o pior de tudo, pela vontade ou ausência dela neste jogador quando ele está dentro de campo. É impressionante como a câmera, às vezes, pega o Vina caminhando quando a equipe precisa correr. Não está dando mais. E é muito importante que, se nada for feito entre os dirigentes, se nada for feito e o Robson continua lá, que o Mourinho faça alguma coisa. E, entendendo, a torcida ainda vai comprar a briga por ele. Mas, se ele demorar, nem por ele a torcida vai comprar uma briga. Aí vai ficar muito mais difícil fazer qualquer tipo de mudança. Eu ainda acredito no vovô? Olha, gente, acreditar neste momento é muito mais um ato de torcer do que uma análise. Como analista, eu não posso, por exemplo, ser um torcedor. Nesse sentido, eu ainda estou esperando pelos melhores sinais, pelos melhores sinais deixados em campo para eu ter melhores expectativas para o vovô na temporada de 2023. É isso.